Eu ensinei a Cleo a deixar sua marca. Verdade, mas eu ensinei a ele que o amor deixa suas marcas na gente. Fui eu que ensinei meu filho andar de bicicleta sem rodinhas. É, foi mesmo, mas agora eu que ensino ele a pilotar. E eu ensinei meus filhos os caminhos da vida. Mas a gente ensinou ele a dar os primeiros passos na internet. E aí